Essa curta temporada de Falcão e Soldado Invernal chegou ao fim, mas tem várias pontas aí que podem ser continuadas no MCU, inclusive em Viva Negra. Vamos discutir aqui o que pode acontecer. É, Ress, eu acho que não tem um lugar melhor pra gente começar que não o Falcão e o Soldado Invernal, né? Que agora, na verdade, é Capitão América e o Soldado Invernal, né? Tem muita coisa literal nessa série e uma das coisas literais que eles falam no final lá é que o Black Falcon agora é o Capitão América. Os populares já deram veredito lá nas ruas de Nova York, de Washington, na verdade, e aí a gente agora tem um novo Capitão América mesmo, como os bonecos, inclusive, da série. Já mostravam antes o uniforme aí com detalhes em branco, bem parecido com o uniforme que o Falcão e o São Wilson usa nos quadrinhos. E aí, realmente, um Capitão América mais proativo politicamente aí, né? Dando uma dura lá no senador. Então, eu acho que o que a gente vai ver no MCU aí em breve, continuando histórias aí do Falcão, realmente são histórias aí que falam que pegam pesado realmente nesse lado político e nesse lado do engajamento, né? Eu também acho, principalmente porque, se você for parar pra ver, no MCU eles já tinham dado um pouquinho, bem pouquinho, essa cara pro próprio Capitão, né? Pro Steve, o primeiro Capitão, né? Agora que o Sam também é. Porque ele vira e mexe, ele tinha umas tretas com o governo, ele não quis assinar o Tratado de Sokovia porque ele falou eu não respondo a governo nenhum, só que aí é fácil, né? Você não responde, mas você também não interfere. Agora, você ter o peito de falar, mano, você tá fazendo merda, você tinha que estar ajudando as pessoas, é um grau diferente aí que o Sam já tomou logo na primeira ação dele, né? Então eu não duvido que nos próximos, próximos filmes ou próximas séries, ele bata mais nesse tipo de tecla, né? Tipo, tem um monte de grupo de vilão nos quadrinhos, tipo os Filhos da Serpente, que dá pra trabalhar uma coisa meio... Igual o que a série já fez, né? Misturando o lado ação, o porradeiro do MCU com os problemas do mundo real, né? É, tem muita coisa dos problemas dentro dos próprios Estados Unidos, né? O que a gente viu aí na série foi aquela coisa de trama internacional, né? Viaja pra todos os lados e tal, mas muitos desses grupos, eles são realmente, inclusive, grupos terroristas, domésticos, nacionalistas americanos. Então isso pode ser um ponto interessante aí pra série conduzir no futuro e aproveitar que tem toda essa questão da negritude que foi aproveitada também na série de um jeito mais forte. Já no caso do Soldado Invernal, o Bunker, ele conseguiu corrigir aí as coisas do passado, né? Não só se vingar, mas também conseguir curar algumas coisas aí que ele provocou, inclusive, quando era Soldado Invernal. Mas quando as Dora Milagy visitaram ele lá pra ir atrás do Zemo, falaram, olha, acho bom você agora ficar um pouco longe aí de Wakanda e tal, ficar meio abaixo do radar. Então aquela história lá do lobo branco, isso aí também ficou meio engavetado, né? É, eu acho que por enquanto o Bunker vai ficar ali meio nos Estados Unidos mesmo, que nem você falou, umas coisas mais pé no chão ali. Talvez tentando ampliar essa missão que ele teve na série. Porque na série ele tava arrumando o passado dele num nível pessoal, né? Ele tava indo atrás de pessoas que ele ajudou. O quanto que ele não ajudou a Hydra, que caiu, mas também outros políticos que se beneficiaram de todas as ações dele, sabe? Quantos governos atuais no mundo não tão ali usufruindo de coisas que o Soldado Invernal fez na época da Guerra Fria. Então eu não duvido que ele embarque em umas missões aí de espionagem e tal. Principalmente porque depois de encerrar a S.H.I.E.L.D., agora parece que eles estão voltando pra esse lado mais de espião mesmo, né, Hessa? Não, agora com a S.H.I.E.L.D. encerrada, a gente tem as grandes organizações que são paragovernamentais, né? Você tem o governo dos Estados Unidos propriamente, mas você sempre tem aí alguma agência escondida, secreta, que ninguém sabia. E eu acho que a Val, que é a personagem vivida pela Julia Louis-Dreyfus, ela pode fazer um pouco esse perfil aí, chegando como uma líder de uma agência que ninguém conhecia, que é uma agência que trabalha por baixo dos panos e é por isso também que ela cooptou agora o John Walker, né? Pra conseguir realmente agir sem precisar ficar respondendo ao governo, ao Senado, à população. Então eu acho que aí você pode ter uma nova agência surgindo que substitua, de certa forma, a S.H.I.E.L.D., né? Sim, também acho. Principalmente porque a gente já viu isso um pouquinho no WandaVision, né? Por mais que a espada não seja espionagem, mas é uma nova organização que surgiu, então não duvido que a Val represente isso. Principalmente porque faz sentido com a personagem nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ela surgiu como uma nova agente da S.H.I.E.L.D., numa época em que eles estavam meio que procurando agentes novos, né? Na revista do Nick Fury. Depois tem toda uma trama dela, na verdade, sendo uma agente russa que estava adormecida. Um rolê meio bem de espionagem mesmo, aquelas reviravoltas de, não, na verdade ele era um agente de outra coisa o tempo todo. Então não me surpreenderia se o rolê dela no MCU também tivesse a ver com espionagem, com o cuidar do mundo ali por baixo dos panos. Agora que o Nick Fury está no espaço, né? Que é a nossa grande referência aí de espionagem, né? É verdade. Você tem as agências das grandes preocupações, né? Tipo, a espada tem isso, porque nos quadrinhos ela fica orbitando a Terra ali, preocupada com ameaças superpoderosas do espaço e tal. E você tem também essas tramas que tem mais a ver aí, que foram apresentadas principalmente a partir do Capitão América 2, pelos irmãos Russo. Então aí você tem essas histórias que puxam um pouco mais pro suspense de espionagem e tal. Eu acho que isso pode continuar. E do mesmo jeito pode continuar a presença da Hydra aí, porque você pode ter agentes da Hydra disfarçados, gente que infiltrou a Hydra e infiltrou no governo. Essas tramas podem continuar também, mesmo porque a gente continua com a figura aí do Barão Zemo nessa sua missão, né? Do mesmo jeito que o Bucky tinha a missão dele, o Zemo também tem a sua própria missão, que é reparar essa coisa do super soldado, impedir que se criem novos superpoderosos. Então dá pra você continuar tendo em tramas de espionagem, em tramas de intriga a partir disso aí, né? Sim, total. E principalmente porque agora a gente falando de espionagem, e o próximo grande filme do MCU é Viúva Negra, né? Que por mais que se passe ali num passado, na época do Guerra Civil, ele pode ter sim algumas consequências do que a gente tá vendo no presente. Principalmente pela própria Val, porque ela já tá confirmada no filme da Viúva Negra, é uma personagem que tem um passado com espionagem. Então eu não duvido que ela meio que seja a ponte pra essa nova etapa, sabe? Porque não me surpreenderia se o final de Viúva Negra, a cena pós-crédito, seja um epílogo onde ela põe a manga pra fora e explica por que ela foi atrás do John Walker, por exemplo, sabe? Quais são os planos dela com pessoas superpoderosas que o governo não controla mais, sabe? É, lembrando que Viúva Negra já deveria ter estreado, então essa presença da Val no filme, ela deve ser alguma coisa pós-créditos. Ou então, se for no meio do filme, algo que eles produziram depois aí, né? Porque tudo bem que você poderia ter apresentado ela em Viúva Negra e depois trazer de volta em Falcão e Soldado Invernal, porque foi uma surpresa ali de qualquer forma. Mas aí continua realmente, é uma figura que se apresentou agora aí de bastidores aí dessa coisa política e de intriga. E talvez até em Secret Invasion a gente veja alguma coisa assim, né? Porque você tem aí de volta o Nick Fury com uma trama de Skrulls, com uma trama espacial, mas que tem a ver com Skrulls aqui na Terra. Então é outra coisa aí também alimentando esse mundo aí das intrigas políticas da Marvel. E já que a gente tá falando da Val, eu acho que agora a questão que fica, uma das maiores questões que o final deixa, é do agente americano, né? Porque ele não tem mais relações com o governo, pelo contrário, o cara foi escorraçado, perdeu a aposentadoria, perdeu o direito, perdeu um monte de coisa. Mas ela chegou com uma roupinha nova, um escudo novo, falou, então, agora você trabalha pra mim, vem comigo. O que você espera pro agente americano daqui pra frente, Hazel? Ó, primeiro que eles pegaram dos quadrinhos basicamente, literalmente, aí a jornada dele, né? Porque ele surgiu como super patriota, o mercador do poder fez ali um experimento com ele que deu poderes pro John Walker, não é uma coisa de soro do super soldado, como aconteceu na série, mas ele realmente foi escolhido pra substituir o Steve Rogers quando o Capitão América se aposentou. O Steve Rogers não acreditava mais na bandeira, não acreditava mais na missão dele, se aposentou, e aí o John Walker entrou no lugar dele nos quadrinhos, e depois que o Steve Rogers voltou, aí ele assumiu pra ele esse uniforme preto e o codinome do agente americano. Então a jornada é muito parecida. E aí o que a gente tem nos quadrinhos é ele meio que agindo como um cara ultraconservador, porque nas HQs ele é religioso, aquela coisa extrema-direita americana, mas ao mesmo tempo sendo um vigilante que inclusive atuou ao lado de grandes equipes e participou de histórias normais e sagas da Marvel e tal, tipo, não tem uma grande história do agente americano no sentido de falar, nossa, esse cara realmente agora mudou todo o cenário político dessa disputa com a extrema-direita americana e tal, não tem uma história assim. Mas isso pode se aproveitar de alguma forma aí, né? Eu não sei como, vocês poderiam, a Marvel poderia fazer isso com agente americano, mas é um cara que agora tá meio que disposto aí, pronto pra ser usado, né? Sim, total. Até lembra um pouco essa questão de o governo mandar ele, né, pra algum lugar, porque se eu não me engano teve uma época em que ele fez parte dos Vingadores, que é na mesma fase ali que a Wanda e o Visão tem os filhos e tal, e foi meio que um lance de, ó, a gente precisa de alguém do governo no meio desses caras, a gente precisa de um ouvido do governo no que que eles vão fazer. Então, não me estranharia se a Val faça um papel parecido ali, sabe? Não como alguém do governo, mas sim, tipo, ó, eu preciso de um ouvido ali no meio dos Vingadores, ou até de alguma outra equipe, né, Hessel? Porque com a presença do Zemo, todo mundo falou, todo mundo especulou os Thunderbolts, né, que acabou não acontecendo, pelo menos não por ele. Mas não me estranharia se a Marvel desse um jeito ali de formar mesmo os Thunderbolts, um grupo de vilões que agem como heróis, né, uma vibe ali meio esquadrão suicida, guardadas as proporções, só que usando pessoas ali que não são exatamente heróis, mas que aceitariam seguir ordens, né? É, eu acho que isso tá meio pronto aí já, né, caso... Eu não ficaria surpreso se a Marvel, por exemplo, anunciasse uma série dos Thunderbolts, porque o que a gente viu nas redes sociais, aquela coisa da dancinha do Zemo e tal, é que as pessoas meio que, tipo, não desgostam do personagem, eu acho que o Zemo pode ser aproveitado melhor ainda, inclusive. Então, se a Marvel trouxesse uma série de Thunderbolts, eu não ficaria surpreso. Os Thunderbolts nos quadrinhos, eles foram criados pelo Zemo, porque o Zemo queria a legitimidade das pessoas, ele queria incentivo, queria patrocínio, queria essa coisa legítima da mídia, por isso que ele trouxe um monte de vilão pra baixo dele, pra dizer, ó, vamos agir como super-herói agora, porque a grana tá com super-heróis e vilão não ganha nada. Então, tipo, era meio que um esquema de fachada do Zemo, mas aí os Thunderbolts viraram outra coisa, porque esses vilões perceberam que fazer o bem, às vezes trazia muita recompensa pra eles, recompensa moral, inclusive. Então, os Thunderbolts foram criados desse jeito, mas aí na televisão pode ser usado pra caçar super-soldado, pode ser usado como coisa da Hydra, entendeu? Thunderbolts também tá quicando, cara, eu não ficaria surpreso se eles anunciarem uma série, não. Também acho, principalmente porque, por exemplo, a grande motivação do Zemo, e isso a gente vê até no episódio final de Falcão, é destruir seres super-poderosos, pessoas que, na cabeça dele, não têm o direito de ter poderes, né? Então, não duvido o governo ou alguma agência chega nele e fala, ó, você me ajuda a destruir esses caras e eu te dou liberdade, eu te dou alguma coisa que você queira, sabe? Não me estranharia. E aí você conseguiria trazer o personagem de volta, né? Porque, realmente, o pessoal gostou muito. Esse Zemo, eu acho que ele caiu mais no gosto da galera do que o próprio do Guerra Civil, sabe? Que, no meio de tudo aquilo que acontece, é só mais um. Então, eu acho que ele merece ali um holofote, que nem você falou, não estranharia se rolasse um Thunderbolts com ele, não. Ah, fazer uma coisa meio The Boys, né? Você tem uma equipe de vilões aí cuja finalidade é realmente impedir que os super-heróis saiam da linha. E aí, pô, já vejo também uma história deles contra o agente americano, o John Walker de volta aí. Eles meio que criaram Falcão e Soldado Invernal como um jeito de tentar transformar em protagonistas os coadjuvantes do Capitão América. Você pode agora fazer um outro movimento e transformar essa galera classe C aí em personagens da sua própria série, o John Walker e esse barão Zemo do MCU. Inclusive, a Sharon Carter, né? Ela pode voltar aí nesse cenário, porque agora, a partir do momento que você estabelece que ela foi perdoada, ela pode fazer parte de uma agência de novo, mas ela tem os planos dela como mercadora. Então, tipo, fazendo um papel duplo, ela também pode fazer qualquer coisa aí, né? Com certeza. E aí, eu acho que ia justificar melhor a presença dela na série. Porque, não sei o que você achou, mas pra mim, a Sharon Carter ficou bem apagada ali, ela aparece pontualmente, tanto que no último episódio, na hora que ela tira a máscara, eu, ah, essa ainda tá aqui, sabe? Porque eles não deram muita substância, muita coisa pra ela fazer. Então, ela voltando meio que com esse poder de fazer uma agente dupla, sabe? Às vezes, estragar um pouco os planos, seja do governo, seja da agência que estiver comandando os caras, eu acho que é uma boa forma de continuar essa personagem. Porque é uma personagem muito boa que o MCU aproveitou pouco, né? É, aproveitou muito pouco, mas aí, mesmo as personagens importantes, o MCU não sabe usar direito, né? E aí, você vai pegar uma personagem C, como a Sharon Carter, assim, tipo, até que eles deram nessa série alguma coisa interessante pra ela fazer, assim. Eu não achei que foi mal aproveitado, porque todos os outros personagens são muito literais. Todo mundo sempre sabe onde tá, fala sobre si mesmo, fala sobre seu papel, sabe? É, tipo, é tudo muito super escrito. E aí, no caso da Sharon Carter, é mais escondido, porque ela tem um ressentimento envolvendo o Bleep, tem um ressentimento envolvendo quando ela foi deixada, abandonada pelos amigos, depois do Tratado de Sokovia. Então, tipo, tem todo um lance interessante ali, né? Que fica meio que, meio velado, mas que faz parte da construção da personagem. Então, não achei tão mal aproveitado, não. Achei interessante. Agora, tem muita coisa que dá pra fazer ainda com esse universo aí. E o Falcão, hein? E o Capitão América? O que será que vai acontecer com ele? Se vai ganhar outra série? Se vai participar de Vingadores na Volta dos Vingadores? Vingadores? Muitas possibilidades aí no futuro do Sam Wilson? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer a partir de agora. E tem ainda a série do Loki, que a gente vai falar muito aqui no Melé TV. Não esqueça aí de apertar o sininho das notificações pra não perder nada.